Olá, desculpa tomar o seu tempo, mas você já conhece o livro Proibido das Simpatias? O verdadeiro manual que te ajudará a atrair emprego e dinheiro para a sua carteira nas primeiras 24 horas que aplicar simpatias e métodos contidos no e-book. Corre no link da descrição, porque o e-book está praticamente de graça, por tempo limitado, podendo desaparecer a qualquer momento. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Místico Podcast. Estou trazendo um corte aqui para vocês de uma live da cigana Sulamita, que fez a previsão em dezembro de que a rainha não passaria desse ano de 2022. Vindo a se concretizar agora, no vídeo eu mostro a data em que o vídeo dela foi postado, tá? E depois eu vou querer a opinião de vocês nos comentários. Assiste até o final aí e pode rodar o vídeo. Hoje, 8 de nove de 2022, é um marco para a história da humanidade, visto que o mundo se despede da rainha Elizabeth II, aos 96 anos de idade. Ela que viveu uma vida de histórias durante décadas, né? Ela que atravessou diversos marcos temporários da humanidade, parte no dia de hoje, como todos nós mortais partiremos. O que poucos sabem, ou até muitos já sabem, é que uma cigana previu tudo isso em dezembro desse ano. A cigana Sulamita previu a perda da rainha para 2022. O que é algo difícil de se prever, né? Vamos até brincar um pouco com a situação, visto que existe vários e vários memes que a rainha é imortal, que ela viveria muitos e muitos anos. Então, não era uma previsão tão simples de se fazer pelo fato da rainha estar velha, visto que ela tinha uma saúde de ferro, pegou Covid, viveu outras pandemias e continuou viva, né? Vamos acompanhar o exato momento que a cigana Sulamita cravou em suas previsões que a rainha nos deixaria nos próximos meses. Esse vídeo é de 26 de dezembro de 2021, quando ninguém estava falando sobre o assunto. Eu vou rodar o vídeo e o canal da cigana Sulamita está na descrição. inscrevam-se lá, em breve teremos novidades aí, está nascendo uma parceria. Roda o vídeo. Esse é o início. É a chave. O primeiro ano. Escrevam isso. Muita coisa vai acontecer na natureza. Principalmente lá fora. Talvez eu tenha que confirmar com mais um baralho. O vídeo eu falo que eu não gosto de passar de 30 minutos, mas vai ter que passar alguns minutinhos. Mas uma coisa importante. Eu falei sobre o Papa, né? Aqui me vem a rainha, tá, gente? Da Inglaterra. Então. Ela vem representada pela Imperatriz. Tá? E aqui é a Casa da Torre. Ou seja, a coroa vai cair. Nossa, você fala assim as coisas. Eu falo o que eu vejo. É o que eu falei. Eu não me baseio no que fulano ou outro ano diz. São as minhas previsões. Eu confio nos meus mentores. Eu faço previsões há mais de 30 anos. Não assim. Pro público, né? Com o canal. Cada um tem um pouco tempo. Dois anos eu tenho isso. Mas é por isso que eu explodi. Tanto. Por previsões totalmente assertivas. Detalhadas. E a coroa. Dizem que a... A rainha é imortal, né? Sugeriram até que ela fosse alienígena. Não. Não. Se ela tem conhecimento com as alienígenas e bate um topo com eles, eu não posso afirmar. Mas... Esse ano... Esse ano é o último ano dela. Pelo que eu vejo aqui. Por isso que eu falo. A coroa dela vai cair. Né? É o último ano. E... Eu sinto que eu preciso tirar mais cartas. Pra dar mais detalhes de tudo que eu tô vendo aqui. Sobre o Papa. Sobre o Papa, a saúde vai piorar. E... Dela aqui é o último ano dela no reinado. Né? Ela... Provavelmente será também recolhida pro plano espiritual. Que é o que eu estou vendo aqui. E tudo isso faz parte. A casa da força, né? Tá limpa a minha mesa? É um incenso. Eu não gosto que suje a mesa. Força. Faz parte... Desse início de uma nova era. Gente, tá fortíssimo esse jogo. Né? Vamos... Se precisar tirar com outro tarot, eu tiro. Né? Vamos tirar com outro baralho cigano. É... Pra ver se tem mais algum detalhe sobre a rainha, né? E sobre o que aconteceu na Inglaterra. Estados Unidos também. Que parece que... Principalmente Estados Unidos vai repercutir muito aqui. No Brasil. E no mundo, né? Bom, a natureza vai se mostrar já no início do ano. Mas de uma forma nunca vista antes. Teremos aí duas décadas de limpeza espiritual. Né? Pra essa nova era planetária. Muitos espíritos serão recolhidos. Pelo que a gente vê ali. Tá? Então... Já foi cigana, não. Foi almoço da grátis. E tem mais coisas no meu vídeo aí. No primeiro vídeo que eu fiz. É o que eu falei. É como se esse vídeo... Pra aquele vídeo não durar uma hora e tralalá. E eu tava muito cansada. Era muita energia. Hoje eu tô um pouco mais preparada. Né? Descansei um pouquinho, né? Tô de férias, né? Tirei alguns dias pra mim. Porque eu tava muito sobrecarregada de energia. E realmente eu precisava dar uma relaxada. Mas enfim, nada de viagem. Não, não. Eu tô quieta na minha casinha, no meu cantinho. Tá? Então, gente. É uma continuidade do que era pra ter sido dito no outro vídeo. Mas era impossível. O que eu vejo claramente. O que eu senti aqui no meu jogo. em ambos os lados. Sim, em ambos os lados. Tanto na coroa como pro presidente dos Estados Unidos. Esse ano esse ano a casa cai. No caso delas, é uma coisa natural. A gente tá falando de uma pessoa de idade que vai ser recolhida pelo que eu vejo muito provavelmente esse ano de 2022. Agora, no caso dele ele vai cair. Coisa pesada aí pros Estados Unidos. Viu? Vai acontecer coisa pesada aí pros Estados Unidos. Bom, vamos lá. Vamos ver se eles trazem mais detalhes pra gente. Porque eu ainda tenho que finalizar aqui e dar um recado que eles estão pedindo pra mim aqui já. desde a hora que eu sentei aqui, né? Eu venho de hoje ser talvez o vídeo mais longo de 2021, né? Mas é o que eu falei, não dava. Eles estão me avisando que o recado que eu darei ao final eu, entre aspas, né? O que eu tô sentindo aqui é muito importante pra todos vocês. Tá bom? Então, fiquem até o final. Vamos ver se eu tenho mais um detalhe. Não travou ainda. Agora travou. Acho que ficou uma carta sozinha aqui. Carta 5, árvore da vida. Então, vamos tirar. Vamos tirar. Nove cartas. Se eu for tirar 18 aqui esse vídeo vai durar uma hora e meia pelo amor de Deus. Eu já fiz dois por conta disso. Eu dou uma arrumadinha sempre, né? Essa silêncio é muito bom. É bom não se desconcentrar. As cartas se repetiram, tá? É. Isso. Aqui também veio, tá? Agora veio o presidente dos Estados Unidos. Bom, eu vi claramente, né? Que a rainha querida por ser uma da charmosa, né? A nossa querida rainha, né? É o último ano. A gente não sabe quanto tempo. Isso cabe a Deus, né? O mês dela. Mas é o último ano, né? Ela não vai completar não, tá, gente? Fique bem claro isso. É o último ano que ela vai pro plano espiritual, casa 32, né? Vai haver um corte. Ou seja, né? Ela vai ela vai partir, né? Vai ser recolhida pro plano espiritual e vem alguém sucessor dela, né? Um pouco mais jovem que ela. Mas pelo que eu senti aqui no meu jogo essa pessoa também não vai ficar muito tempo, não. Não sei por quê. A pessoa que vai assumir a coroa no lugar da rainha vai ficar durante um período muito curto também, né? Isso a gente pode ver numa próxima leitura com mais detalhes, né? Mas depois desse virá o outro sucessor. Bom, isso era só pra confirmação, tá? E no caso aqui vem ao centro do jogo representando o homem a casa 28 o presidente dos Estados Unidos aí a torre que é a pior carta do meu baralho, tá? Então vem coisa pesada muitas perdas nos Estados Unidos tá? Casa dos Ratos junto à torre pesadíssimo confirmando o que é lá e não aqui porque, como vocês sabem casa do estrangeiro, tá? Casa 3 eu não fiz um vídeo nacional hoje, né? Bom, amigos deixe a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários deixe aquele like inscreva-se nesse canal compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês vocês viram aí o acerto, né? a cigana previu meses antes e agora cravou mais um acerto pra sua coleção de acertos até a próxima Bom, amigos deixe a opinião de vocês aí se vocês acham que ela realmente acertou pra mim eu não tenho dúvidas aí do acerto dela deixa o seu like inscreva-se nesse canal compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês um abraço a todos e até a próxima